Às vezes a gente quebra a cabeça, que nem doida, engasa, depende porque falta uma peça, falta uma coisinha, falta outra, né? Falta uma tigela, fiz aquilo, não dá pra pular. Aí a gente complica demais a nossa vida, ó. Eu chego na pocina, Bianca, imagina, este jogo, são três potes que vão do freezer pro micro-ondas, vão pra mesa. Maravilhosa, sabe quantos? Três? Seis reais e sessenta. Da bola cruz, né? Aí eu vou dizer assim, a gente, pois é, complica a sua vida porque quer mesmo, né? Quer, segura aqui pra mim, por favor, querido. Isso, enquanto ele derruba três dúzias de xiquilinha que estão no chão, você escutou o barulho, né? Foi na conta. Vamos lá, olha, aqui personalizado, tá? É uma parte belíssima, de muita qualidade, porque eles fazem tudo, então tem uma estrutura própria pra fazer. Você que tem hotel, restaurante, bares, cafeterias, hotéis, o que você quiser. As empresas. Brindes de fim de ano, é nota mil, um dos melhores preços que você vai encontrar. Vem cá, vamos ver preço de porcelana. Olha a caneca do Jô aqui. A dele eu não sei o que tem. Aqui tem talheres. E a da Tramontina, mesa e sobremesa, a partir de sessenta e cinco centavos. Aliás, qualquer peça, sessenta e cinco centavos. Maravilha, hein? Vai trocar aí. Vai com garfo torto, Deus me livre. Aqui, olha, da linha da Chimite. O churraso, Chimite, tanto faz o frismo ou o pomerone, três reais e cinquenta centavos. Barato! Mas vamos pra outra ponta lá, da linha. Pra churrascaria. É o Iguaçu da Gamer, é um prato espetacular pra você que tem restaurante, um real e noventa e nove centavos. De babá. Continuamos a promoção da Zispers, os copos de chope do Liverpool, a dúzia por apenas nove reais e sessenta. E o melhor é que você pode pagar tudo isso assim, em três vezes, ou qualquer cartão de crédito, e se pagar a vista tem... Cinco por cento de desconto e seguro cheque, quinze dias. Parabéns, é melhor que isso, gente, não dá nem pra pedir. Rua Gaivota. Três e trinta e nove, telefone cinco quatro dois vinte e oito dois. Porcelana Bianca, o melhor preço de São Paulo. Tá esperando o quê?